Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Não permita que as pessoas passem por sua vida sem ouvir falar de Deus, que você possa compreender seu papel aqui na Terra, que é o de cumprir o ídice do Senhor. Reflita comigo, o trecho se encontra em Romanos, capítulo 10, o verso 14. Romanos, capítulo 10, verso 14, que diz assim, Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É interessante que o versículo aqui é cheio de interrogações. Como eu posso ouvir? Como eu posso crer? Se ninguém nunca falou para mim. Acho que a pior coisa na vida de uma pessoa é você estar do lado de uma pessoa e essa pessoa morrer e você não ter falado de Jesus para essa pessoa. É um negócio muito constrangedor. É um negócio que dói em nossos corações. Por isso, querido, nós devemos pregar a Palavra de Deus. Nós não podemos ter vergonha de pregar a Palavra de Deus. Você não pode se envergonhar do Evangelho porque é o poder de Deus para a transformação do homem. Não corro o risco de passar por esse constrangimento de você estar do lado de alguém e você nunca ter falado de Jesus e depois essa pessoa cobrar de você sabendo que você era uma pessoa evangélica e nunca falou de Jesus para a vida dela. É interessante que a pessoa, quando está do seu lado, então você possa falar. Você não tenha vergonha de ministrar a Palavra através de uma mensagem, através da sua própria boca também e através da sua própria vida. Mas fale de Jesus. Porque se você não falar, certamente, se essa pessoa morrer sem ouvir essa mensagem, o sangue dessa pessoa será requerido sobre a sua vida. Então tenha essa compreensão, a responsabilidade e o privilégio de falar de Jesus. É tão bom falar de Jesus, querido. As pessoas procuram falar de tantas coisas que não transformam as vidas das pessoas. Mas fale de Jesus. Ele é a solução. Ele é a salvação. É Ele que pode mudar todas as coisas. Eu não sou contra a psicologia, seja lá o que for, mas para transformar o homem, se chama Jesus de Nazaré. Só Ele pode salvar essas pessoas. Então, você que tem Jesus já no seu coração, sinta um privilegiado de ser um canal usado por Deus para levar essa mensagem de transformação e salvação também. Tá bom, querido? Vamos orar e agradecer a Deus por esse privilégio de poder pregar o Evangelho, essa palavra que transforma. Pai, obrigado por esse privilégio tão grande que é de anunciar o Seu Filho Jesus para a salvação do mundo. Nos ajude, ó Pai amado, e não permita que o mundo venha nos calar. Não permita que nós venhamos nos envergonhar da Tua Palavra. Não permita isso, Senhor. E estes estão escutando agora da força, coragem, ó Pai amado, em nome de Jesus, que nunca venha fechar os seus lábios, mas que possam proclamar que Jesus é o único Senhor e salvador no nome de Jesus, de quem nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela sua companhia e eu espero por você em nosso próximo programa. Deus te abençoe e até lá. Rede Super. Inspirando você.